Vamos lá, vamos começar do início. Primeira coisa, Hulk, a treta se resolve internamente. Eu acho desnecessário, não sou dono da verdade, não sou meu posicionamento aqui, que você nem perguntou, mas a gente gosta de emitir uma opinião, é preciso, a gente ganha pra isso aqui. Resolve as tretas internas. Por exemplo, eu tenho grandes diferenças com o Gris, mas não resolvemos nada no ar. É tudo, não é não, Gris? É tudo lá na redação, pelo WhatsApp, tem algumas coisas que resolve até no ar. Mas no seu caso aí não pode ser não. Resolve lá internamente com o Cuca. E outra coisa, você me chamou a atenção, um trecho da sua fala, nós estamos tendo dificuldades. Falou, nossa, falou só você. Então, é outra coisa que você expõe o treinador. Agora, agora, tem um outro lado da história. O Cuca, quando o trabalho do Cuca não aparece dentro de campo, quando o coletivo do Cuca não aparece dentro de campo, você tira o foco, falei isso agora no jogo aberto ali. Você tira o foco do treinador e começa a jogar o foco todo para o elenco. Quando o trabalho do treinador não tem resultado, você tira o foco dele também, você continua cobrando dele, mas tira o foco dele e começa a olhar para o elenco e falar assim, será que esse elenco é tudo isso? Olha essa lateral direita aí, Guga e Mariana, ninguém presta. Lateral esquerda, o Arana não está mais ou menos. Dodô está bem, aliás, hein? O Arana pode botar a barba de molho aí. Aí você olha para a zaga, eu não gosto dos zagueiros do Atlético, não gosto. Acho bom dos zagueiros, mas não passa disso. Mas você começa a questionar o Alan, você começa a questionar o Natan, você começa a questionar o Johan, você começa a questionar o cara, o Nátio. Estava conversando com a pessoa do meio do futebol essa semana que questionou o Nátio. Você começa a questionar o Keno, aí o Vargas entra no pacote, aí você acha que o Savarino não é tudo aquilo. Ah, Justifica, o Marron está no banco porque não joga nada. Ah, o Sacha também tem que estar no banco porque não joga nada. Você começa a achar que o elenco é uma porcaria. Aí o problema cresce, ao invés de só no treinador o foco. Será que o problema é ou não? O elenco é muito bom. O Kuka até agora não conseguiu responder em campo com esse elenco aí. O time não tem mostrado absolutamente nada. Aliás, a América e Cruzeiro são os mais organizados da competição. Ah, mas olha na tabela, o Atlético está sobrando da pontuação. Tecnicamente sobrando, coletivamente é realmente muito abaixo da crítica. Então vamos lá, separando. Para mim, o Huck, nem o Kuka sabe qual é o time titular dele. Semana passada o Gomit falou disso aqui. Qual é o time titular do Atlético? Ninguém sabe. Nem o Kuka sabe. Então o Kuka não sabe e por isso ele tem dúvidas, inclusive com respeito ao seu futebol. Eu prefiro você, Huck, do que o Vargas. Eu prefiro você por dentro do que o Vargas. Está certo? Então, mas resolve as paradas internas aí. Você falou, nós estamos tendo dificuldades. Cutucou o treinador. Não me dá sequência. Você acabou de jogar 90 e poucos minutos. Não, ele jogou 7 dos 8 jogos que o Kuka está no comando. Você pediu 5 jogos. Falta 4. Falta 4 para você analisar o Kuk, né? Isso, isso. 4. Falta 4. Falta 4 para os titulares, hein? E não só eu pedi, como ele pediu. Então ele deve ter visto o programa sexta-feira. Claro que virou. E foi para o microfone depois de ter visto o nosso programa. Das 8 partidas... Você plantou a crise lá então, né? Eu fui, eu que plantei. Das 8 jogos que o Kuka tem com o Atlético, o Everton, o Hulk jogou 7. 4 como titulares, 3 como reserva. E o que ele não jogou foi porque ele mesmo brigou com o Pottker e foi expulso. Ele foi expulso. Então ele não tem razão de reclamar. Primeiro, ele não tem razão de reclamar publicamente. Na minha concepção, ele tem que lavar a roupa suja lá dentro. Segundo, tem que cobrar dele mesmo em primeiro. Antes de cobrar de qualquer pessoa, seja treinador ou companheiro. Cobrar dele. Uma entrega maior. Pelo que ele recebe, pelo que ele vale, pelo que ele já mostrou. Ele tem que entregar mais. E ele, naquele jogo sábado, eu estava lá na independência, trabalhei. Ele fez outras funções. Ele jogou pelo lado. Aí não rendeu. Teve dificuldade. Começou no centralizado. Com o passar do jogo, foi para o lado. Depois voltou a ser centralizado. Com o Marrone ali pela esquerda. Aí entra o Sacha, ele recuou o Sacha. Para mim, a culpa não foi dele. De quem? Do Hulk. Se ele não rende por dentro, ele não rende. Na ponta, a culpa é do time que coletivamente não existe. É dele. Vai voltar no nosso assunto aqui. É isso que eu ia falar. Nós vamos voltar no nosso assunto aqui. Vocês acham que eu falo as coisas sem pensar? Não, não. Vocês não. Você discordou dele. Eu estou com você. Não, nós vamos voltar. Você não está com você. Nós somos parceiros. Mas você achou que eu estava só querendo criticar o CJ. Não, não. Aqui. A gente ia chegar aí. A gente ia chegar aí. Não dá para cobrar individualmente ninguém. É uma bagunça. Você vai cobrar do jogador, tecnicamente, o que ele pode entregar. E você cobra coletivamente do treinador. O Cuca não está salvo disso ainda bem, não, gente. Aí, ele fez teste sábado. Ele colocou o Alan Frank de primeiro volante. O Alan Frank que não vinha jogando com ele, ele quis testar. O Alan Frank foi o primeiro volante. Nós vamos criticar? Nós vamos marretar isso? Não. Ele foi dar oportunidade para o cara que não estava tendo... Mas será que ele nunca viu o Alan Frank jogar? Eu não lembro o Alan Frank ter feito essa função, não. Eu não lembro. Eu também não lembro. Você também não lembro. Aqui eu nunca vi ele jogar. Como primeiro volante, não me lembro. Pois é. Só dele chegar e meter o Zarate no banco, sendo... Errado. Errado. Sabe que ele não viu? Ninguém passou para ele? Ele não sabe? Errado. Ele não vê nos treinos? Não, mas ele tem a parcela de culpa dele. Nós vamos separar aqui no discurso do Hulk. O Hulk tem a parcela de culpa. O Cuca tem que ser cobrado. Os jogadores também têm que ser cobrados. Pelo investimento que tem, apresenta pouco, ué. Gente, a pressão, veja bem. A pressão, ela não parte da imprensa. Pelo menos da gente aqui. E ela é natural que cresça. Muitas vezes parte sim. Não, não, pera. Você não sabe o que vou fazer? Você não espera acabar de falar hoje. Você pode, eu posso terminar? Não precisa terminar, mas muitas vezes parte sim. A pressão que está para cima do Cuca não parte da imprensa. Parte do resultado do trabalho dele, que em oito jogos é abaixo da crítica. Uma coisa é você gostar do Cuca como ser humano. Está legal demais. Mas o trabalho do Cuca em oito jogos, o time não joga absolutamente nada. Isso não está partindo da imprensa. Mas eu não vejo problema nenhum em cobrar. Tem que cobrar. Se o Cuca não vencer o jogo dele amanhã, mas vencer bem, a cobrança vai ser ainda pior. Eu não sei nem vencer bem. E se ele vencer, e vencer mal, jogando mal, vai continuar sendo cobrado. E não pode ser diferente. Tem que ser cobrado. Olha o elenco que ele tem. Daqui a pouco, Gris, você que é um cara azedo, começa a achar que o elenco do Atlético é horrível. E que o problema está no elenco do Atlético. Eximindo o treinador da culpa. Se o treinador chega para treinar o seu time e não desenvolve um bom trabalho, é normal, inerente à profissão dele. Inerente ao futebol. Uma coisa intrínseca ao futebol brasileiro. Se está errado, é outra história. Mas a cobrança vem. Não é porque não tem resultado. É porque o desempenho do time, Gris, é muito ruim. É muito ruim. O Atlético, coletivamente, é pior que o América e o Cruzeiro? Ou eu estou falando alguma groselha? Não. E a gente vai chegar no ponto que a gente falou a respeito do Cruzeiro. A melhora de alguns jogadores do Cruzeiro aconteceu porque o time hoje tem um padrão. Os caras sabem o que fazer, sabem o que esperar. E isso aos poucos vai soltando os jogadores e o rendimento vai melhorando. No Atlético acontece um processo inverso. O Atlético hoje, coletivamente, é um time que inexiste. Ganhou mais um jogo no Campeonato Mineiro, sem fazer muito esforço, sem correr muitos riscos. Ainda que no segundo tempo, no finalzinho do jogo, tenha esboçado, sofreu uma pressão, mas sem chances muito reais do adversário. Mas fez um gol de bola parada, teve ali uma ou outra chance e basicamente só. Não foi um time que teve padrões, repetições. Ainda parece tudo muito aleatório, tudo acontecendo de uma maneira qualquer. Acho que o Hulk fez um bom primeiro tempo como centroavante, oferecendo boas linhas de passe. Muito do fato do Atlético ter feito no primeiro tempo, ter jogado mais pelo chão. Acho que passou pela partida do Hulk, que se oferecia todo instante ali, recuando como uma opção para o passe, segurando, fazendo um pivô e fazendo o time jogar um pouco mais. Mas no segundo tempo, não só do Hulk, como de todo mundo. Foi uma tragédia, foi muito ruim. E o desempenho coletivo ainda deixando muito a desejar. Então, só sobre as declarações do Hulk, eu sinceramente acho que aí eu vou para a parte que você falou, que às vezes não parte da imprensa. Eu, para mim, o Hulk não falou nada demais. Não teve problema nenhum, não vejo a menor polêmica na fala do Hulk. E aí fica perguntando duas, três vezes para o Cuca na coletiva, aí o Cuca responde, aí o cara tem que ir para a rede social. O Hulk quer jogar, como todo jogador quer jogar. Se o Hulk viesse para o Atlético e você estasse no banco de reserva e falasse assim, ah, está tudo bem, estou felizão aí, o técnico está me deixando no banco, mas eu estou amarradão. É uma coisa errada com o Hulk, acho que não tem não. Eu tenho certeza que você está errado. Tudo bem. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Eu falo e provo, porque o Hulk vai pedir desculpa. Ele mesmo sabe que não deveria ter feito. Você está passando um pano para o Hulk, você é feio da sua parte. Não, não estou passando um pano não, velho. Gostaria de ouvir você, o Cuquinha. Cuquinha. Depois de... Ô, Gomid. Vai colocar na tela aí? Hã? Vai colocar na tela? Põe o Gomid e o Cuca na tela para mim, por favor. Um do lado do outro. Deixa eu ver, vai entrar agora. Olha lá. Dá para aumentar o Gomid, ô Guto? Olha se não está a mesma coisa. Olha lá. Olha, até a franjinha caindo uma só. Olha lá, só que um está rindo. Para de rir, Gomid. Até a franjinha. Faz cara de bravo. Faz cara de triste. Olha se não está a mesma coisa. Até a franjinha caindo um só assim, ó. Está igual. Até esse cachim que desce na testa aí está igual. Só que um está mais centralizado. Ô, Gomid, falando em centralizado, você chamou a atenção hoje de mais um gol de bola parada, já tinha chamado a atenção para esse problema semana passada, o Atlético mais um jogo. Venceu, mas não convenceu ninguém. Mais um gol de bola parada, mais um jogo sem ideias. E aí, Gomid? O que você pode fazer para ajudar? Nada que esteja ao meu alcance, acredito. É, agora são oito gols em doze, né? De bola parada, né? Desde a chegada do Cuca, são doze gols marcados, oito olhudos. O André está falando comigo aqui que você deveria ser o repórter para entrevistar o Cuca. Não, já foi a época, é. Então, são oito gols de doze marcados que tiveram como origem a bola parada, né? Nós falamos um pouco disso aqui na semana passada. É claro que é um momento específico do jogo, né? Quando você pode se preparar. Hoje, muitos times, Brasil afora, mundialmente, utilizam o recurso da bola parada. Especialmente em jogos que estão mais com nível de dificuldade maior, né? É um momento do jogo ali que você consegue manipular, de certa forma, o adversário, né? Porque você não tem oposição à bola no momento em que você vai bater, né? Tem a distância ali da barreira, que é regulamentar. Então, você pode articular muito bem a jogada que você quer construir. Claro, se você tiver jogadas ensaiadas. Ou pode, simplesmente, meter a bola na área e esperar o que vai acontecer. Enfim, o Atlético tem, então, com o Cuca, oito gols de bola parada em doze gols marcados. E falávamos, né, hoje de manhã, né? Que a gente se acostumou a ver o William Potker no Cruzeiro a jogar por fora, né? Jogar pela beirada, ou pela direita, ou pela esquerda. Mas pelo lado direito. O Hulk, na carreira, ele tem os melhores momentos que ele atravessou como profissional. Foi jogando pela beirada, né? Especialmente, também, pelo lado direito. E os dois foram colocados por ambos os técnicos para jogarem um pouco por dentro, né? Ou para jogarem realmente por dentro neste último final de semana. E, pelo menos, na minha avaliação, um conseguiu ter um rendimento melhor, maior, porque a organização, né? A forma como o time busca atacar, os princípios que utiliza, potencializam mais. Conseguem potencializar mais alguns jogadores do que o Atlético vem conseguindo aí, nesse início de trabalho com o Kuka, Everton. Eu acho que não foi uma mudança fundamental para a vitória. Não acredito que o Atlético tenha agredido mais o Atletique, diferente do que fez contra outros adversários. Porque teve ali o Hulk jogando por dentro. Foram ali momentos... Mas você gostou do Hulk jogando por dentro? Melhor do que jogar bem? Para mim não houve diferença, Everton. Do nada? Nada? Nada. Para mim, o rendimento continua bem similar ao que ele teve jogando pela beirada. E aí entra a questão individual e entra também a questão coletiva. Perfeito. Me chama a atenção do Kuka falar na entrevista que perguntou para ele onde ele queria jogar, sendo que, para mim, ele deveria apontar para o Kuka, para o Hulk, porque ele vai jogar por dentro. O Hulk, eu quero que você jogue por dentro, porque o Atlético marca assim, assim, assim. Os movimentos defensivos dele são assim, assim, assim. E você por dentro vai me dar a maior capacidade de reter a bola. Os meias vão se aproximar mais. Vamos conseguir concentrar mais jogo por dentro, que faltou lá contra o Deportivo Laguaira. E aí a gente poder concentrar o adversário por dentro e explorar os jogadores da beirada, né? Não sei se foi esse o intuito, pode até ter sido. Mas acho que o desempenho permanece o regular ali que nós vimos até o momento. Francisco Felipe, nenhum dos dois tem razão, pois jogador insatisfeito cobre internamente. Além de bater num cara que já é pressionado, é covardia. Já do lado do Kuka, eu esperava experiência para driblar a pergunta, mas não. Jogou mais gasolina no fogo. Péssima escolha dos dois, Francisco Felipe está dizendo. Fabrício, nenhum dos dois, primeiro o Hulk, por ter externado algo que se resolve no vestiário. E o Kuka, por estar sendo incoerente, já que Tietchan é titular da equipe, tomando o lugar do melhor jogador do Atlético na temporada. Entendo perfeitamente essa ligação, né? Eu dou minutagem para quem me dá respaldo. Qual respaldo o Tietchan te deu, para você escalar de titular? E o que o Zarate pegou o microfone e falou, eu estou tendo pouca oportunidade, queria ter uma sequência melhor. E qual respaldo que o Zarate não deu para merecer ir para o banco? Não, nenhum. Acho que o erro dos dois... Vagas tem dado para merecer ser titular. Por isso que os torcedores estão falando que o erro dos dois, o Zarate, hora nenhuma, foi cobrar a titularidade dele, se ele não é um cara que merece. O Hulk foi. Titularidade não, sequência. E o Kuka teve errado, erro também, tem errado, né? O MR aqui está dizendo, o Hulk tem razão, mas ele está errado ao falar publicamente. O Kuka não tem razão, na medida em que coloca Tietchan de titular, sem ao menos ter treinado por alguns dias. Tem mais aí, Andrezão? Jéssica Fagundes, Hulk errou por expor Kuka desde a chegada. Não era para ter vindo. E usar esse argumento sendo que Tietchan participou de um rachão é para matar a gente de raiva, a Jéssica Fagundes. É que está dizendo aqui, mais uma para fechar aí, Andrezão. Por gentileza, o Igor Campos está dizendo, Hulk, se o Kuka está de um lado, eu estou do outro. Com ele, não vamos ganhar nada esse ano. Igor Campos, mais radical de todos aqui, dizendo que se o Kuka estiver de um lado, ele está do outro. Então, obviamente, ele dizendo que o Hulk é que tem razão nessa queda de braço. Ô, Gomes, independentemente de quem tem razão na queda de braço, aliás, na minha opinião, eu acho que os dois estão certos e errados ao mesmo tempo. Mas, independentemente de qualquer coisa. Agora, depois de tudo isso que aconteceu, mesmo depois do pedido de desculpas do Hulk, como é que fica a situação do Kuka? Escala? Deixa no ban? Se deixa no ban, ficou pistola? Se escala, cedeu a pressão? E aí? O Everton não é uma novidade, acredito que, nem para o Hulk, nem para o Kuka, esse tipo de situação, né? Especialmente para o Kuka, que já passou por N clubes na carreira, já deve ter tido o fato de alguém, entre aspas, reclamar publicamente, né? Sobre não ter sequência, precisar de mais minutos, e ter de administrar essa situação internamente no vestiário. Na própria primeira passagem dele pelo Atlético, me recordo, porque na época ainda era repórter, ele, logo quando chegou, ele já preteriu alguns jogadores, né? Não vou lembrar todos aqui de cabeça, mas, na época, eu acho que o Endem, o que era o meia revelado pelo Atlético, ficou fora. O Guilherme Santos, que passou pelo Botafogo recentemente, eu acho que também foi afastado. Giovani Augusto, se eu não me engano, também não estou enganado, também ficou treinando à parte, porque me identificou ali que, ó, de início, esse aqui para mim não vou contar, e foi meio que fazendo uma reformulação, né? Poucos dias depois, o Atlético anunciou o Triguinho, anunciou o Carlos César, enfim, fez ali uma pequena reformulação para tirar o time da situação em que se encontrava. Não acredito que se ele for titular contra o América, é porque foi na imprensa e falou que precisava, de sequência, porque aí eu vou recorrer ao comentário que eu fiz na semana passada, é, hoje nós não sabemos qual é o time titular do Atlético. O Zarate vai jogar contra o América? Ninguém sabe. Nós podemos fazer aqui... Mas quem vai sair? Aquela brincadeira que a gente fazia, CJ, podemos voltar a fazer ela para amanhã? Qual a escalação? E só para pegar um ganho, O Zarate entrou no lugar do Alan, né? Contra o Deportivo Laguerre. Pelo que eu assisti do América, eu acho perigoso jogar com o Tietchan e o Zarate no meio campo, sem um volante. América de Cali, pessoal, que o Comit está falando. Isso, América de Cali. Ô, CJ, e aí? Dá para a gente fazer amanhã, Dá. Acertar a escalação, ganha cinco pontos no nosso Pop Tome. É, porque se coletivamente, então não está rendendo por conta do treinador, a gente vai pensar lá individualmente também. Assim como se nós fizermos uma avaliação, e hoje eu estou para o individual, o Gris está pelo coletivo, no jogo de sábado, o Dodô fez uma boa partida. Eu gostei da partida do Dodô. Aliás, o Dodô joga um feijão com arroz bem requintado e refinado, assim. Ele tem se mostrado um jogador útil quando entrou lá no começo do campeonato. Não vem a sequência, e tem jogado, não tem a sequência, e entrou sábado bem. Savinho é outro que eu acho que deveria ter mais oportunidades, fez um bom primeiro tempo. Savinho é um tipo de jogador... Savinho é bom jogador, e o Atlético explora mal. Não, e outra coisa também, não é só o Atlético não, aí a gente tem que jogar para nós e para a torcida. Não, porque... Savinho é de qual tipo? Se o Savinho estivesse no Santos, no Fluminense, a imprensa, os torcedores estariam, mais um garotinho de xerém, aí mais um menino da vila. E quando vem aqui, aí põe o cara como quarta opção, dá pouca opção para ele, dá pouca oportunidade para ele num campeonato mineiro aí, poderia ter jogado mais. Aí revela um jogador de 16 para 17 anos e não dá oportunidade. Aí a gente cobra a base. Não, porque tem que colocar os meninos da base para jogar, mas colocar como? Se os caras que estão comandando também não colocam. Eu acho que o Savinho é bola, e quanto à escalação, acho bem complicado nós cravarmos um time titular, os quatro aqui na unanimidade. Ninguém vai acertar. Eu acho bem difícil. A unanimidade dos quatro, nas 11 posições, acho difícil. Por que você acha que, o Gomit falou, ele teria que responder, mas vocês trabalham em parceria, por que o Gomit falou que, não acha que deve colocar Tietchê e Zarate amanhã? Acho que marca pouco, né? É um meio de pouca pegada. A gente falou um pouco a respeito do Tietchê, quando jogou como um primeiro volante ali no São Paulo, do time ser muito criticado pela incapacidade de se defender, de jogar melhor sem a bola. O Alan entrega um pouco mais nesse quesito. Eu acho que o Tietchê vai ficar no banco na terça-feira, amanhã. Você acha que o Tietchê é no banco, então? Com o Alan de titular? Vai jogar com o Alan e o Zarate. O que não pode, viu, Cuca, é tirar o Zarate do time, tá? Não faça isso. Não faça isso. O risco não vale a pena, né, Gomit? Você fez o estudo do adversário, amanhã não vamos falar mais sobre o adversário, mas não vale a pena. Você acha que Tietchê e Zarate, então, é um risco escalar só os dois. O América de Calha é um time que necessita de um... O Atlético precisa marcar mais. É isso que você está querendo dizer? Não é que... Eu acho que é por conta da característica do adversário. É, porque assim, no jogo, por exemplo, eles jogaram no sábado e perderam para o Milionários, né, por 2x1 no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Colombiano. Jogaram em casa, né, saíram perdendo, empataram aí, tomou o segundo na etapa complementar. Na estreia contra o Serro Portenho, o Serro Portenho, ele foi para a Cali buscando contra-atacar. Praticamente não entrou em organização ofensiva lá, empurrou o América de Cali para trás, foi para contra-atacar. Ele... O centroavante principal, que é o Adrian Ramos, ele... Acho que sequer foi relacionado para o jogo agora, né, está machucado. Contra o Serro Portenho, ele abriu mão de um jogador mais de referência, né, um centroavante, para colocar quatro jogadores de muita mobilidade, né, que eu acredito que ele possa repetir aqui no Mineirão, porque o Atlético vai... Não é que obrigatoriamente vai querer ficar um pouco mais com a bola, principalmente para ter enfrentado o time que se considera o mais inferior do grupo e empatou, mesmo jogando fora de casa, era um jogo passível de se conquistar uma vitória. Então, eu acredito que o cenário para o América de Cali seja de contra-atacar. E aí eu apostaria numa repetição de escalação desses quatro jogadores de mais mobilidade, que é o Santiago Moreno, o Jesus Cabreira, né, também tem o Vergara, e o Lukumi está machucado, não jogou no primeiro jogo, e tem a possibilidade de jogar com um atleta de beirada que também tenha mais mobilidade. E aí, com dois volantes que têm menor poder de marcação, eu acho mais perigoso. É, só informando que o América de Cali é melhor que o Laguaira, hein, já passou a peito com o Laguaira, é Laguaira mesmo, eu ouvi na música, viu, Léo Figueiredo? Eu escutei na música Laguaira, só se amanhã lá da Venezuela está errada, cantou errado, porque tem gente que canta errado, né? Léo Figueiredo até me xingou porque eu estava falando na Laguaira.